O que é isso aí, galerinha? Os personagens que eu pego a frente! O que é isso aí? Vamos fazer a festa do nosso amigo ligão, hein? É! Fica-me a sopa de bola! É isso aí! Esses são os personagens que fazem alegria de toda criança, de toda moçada. E a partir de agora são eles que vão animar a sua tarde! Alô, DJ, dá uma seguradinha aí, por gentileza. Pessoal, vou pedir licença nesse momento. Eu quero dar os meus parabéns para o meu amigo Cauê. Parabéns, Cauê! E eu gostaria que esse garotinho aqui, eu queria que todos vocês dêem uma salva de palmas para ele. Que ele está fazendo aniversário mesmo. Diga o Miguel, cadê a salva de palmas para o Cauê? Oi, amor! Cauê, muitas felicidades, sucessos para você, viu? E que você continue a ser um santista, viu? Toca aí, meu amigo! Parabéns! Obrigado, obrigado a todos! Tchau, tchau! É isso aí! Valeu, Gui! Tchau, Cris! Parabéns, viu? Tchau, tchau! Vamos lá, então! Eu tô solteiro Ai, Cauê! É isso aí! Eu tô solteiro Pra que as mulheres É isso aí! Foi só um aquecimento, hein? Isso aqui, moça do aniversariante, Miguel! Joga a mão pra cima e dá um gritão! E agradecendo a honra de estar aqui, pessoal Quero agradecer duas pessoas Tão importantes na vida do Miguel E eles escolheram o Mega 3, hein? Eu quero uma salva de palmas bem forte, galera Sabe pra quem? O papai da mamãe! Papai e a mamãe do Miguel, aí! Então, vamos lá! Que derrubiênes! Aquele jeito, vamos lá! Só na caixa! Só na percussão Aê, moleque! Tá maneiro! Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para E quando eu mando a mulher Basta lá no joelho Essa é nova do cunho É barata na brilha E balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Um ritmo em pouco Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Um ritmo em pouco Rasta, desce, desce Basta, desce, desce Desce, desce, desce Balança, mas não para Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce Um ritmo em pouco Rasta, terraça, terraça A terraça, capo Basta, terraça, capo Basta, terraça, capo Campos em pouco É, é o Filipe Gatrinha Embadindo a festa do nosso amigo Miguel Parabéns Miguel Então vamos lá Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou em verão Não se está, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou em verão Não se está, vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, me fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou em verão Essa olha que pensou em verão Dá uma revolada pra chamar a visão Vem enxergar mais perto Vem conhecer Essa canta linda com muito prazer Ela conta Essa olha que pensou em verão Dá uma revolada pra chamar a visão Então vamos lá Olha Música Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem O que é isso, DJ? Foda-se! Foda-se! Começa, vai, vai! Tchau, tchau Tchau, tchau